Duas cerimônias marcaram o aniversário de 70 anos da Segunda Guerra Mundial nesta terça-feira na Polônia. Dirigentes poloneses, diplomatas e ex-combatentes se reuniram às 4h45, no horário exato em que foram disparados os primeiros tiros de canhão, que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial em Westerplatte, perto de Gondinsk, no dia 1º de setembro de 1939. O primeiro-ministro polonês, Lech Kaczynski, se encontrou com líderes pela manhã e, à tarde, na principal cerimônia de 70 anos do início da guerra, que matou milhões de pessoas no mundo. A segunda cerimônia foi organizada aos pés do monumento às vítimas de Westerplatte. Entre os chefes de governo presentes estavam a chanceler alemã Angela Merkel e os primeiros ministros russo Vladimir Putin, francês François Fillon, italiano Silvio Berlusconi e sueco Friedrich Heinfeld, que também é presidente semestral da União Europeia. Entre 12 e 14 milhões de alemães foram expulsos ao fim da guerra das regiões da Europa Central e Oriental onde estavam instalados, em muitos casos, as gerações. As expulsões, que provocaram muitas mortes, aconteceram nas regiões da Pomerânia e Silésia, hoje Polônia, assim como na região dos Sudetos, que faz parte da República Tcheca.